Gerson! Opa! Eu sou um Deus. Caralho! E você é o meu escolhido. Eu? Mas eu nem acreditava no senhor. Agora cresço? É claro! É claro que o senhor tá na minha frente. Desculpa, inclusive, tá? Não tem problema. Todos têm as suas razões. Ai, obrigado. E eu preciso agora que você realize apenas uma tarefa para ser perdoado e entrar no reino dos céus. Qualquer coisa, senhor. Qualquer coisa que o senhor mandar. Preciso que você, então, leve adiante a palavra. Eu levo. Eu levo pra tudo quanto é lugar. Todos os povos do mundo precisam saber que o único Deus sou eu. O Deus católico. Claro. Eu levo. Eu falo com todo mundo. E você precisa começar avisando o povo muçulmano. Então você vai fazer isso com cada um. No mundo todo? É porque os muçulmanos acreditam em Allah. Sim. E você precisa, então, dizer a eles que tudo que eles acreditam e acreditaram foi uma invenção social. Fico pensando também que é um direito deles, né? Por exemplo, os ateus. Por que não começa com eles? Porque os ateus... Eu conheço um monte. Então eu posso ir, por exemplo, num baixo Gávea. Fico conversando com eles. Falo com tudo quanto é ateu. Conheço ateusada tudo. Aí depois eu falo com os espíritas. Os budistas. Tem budista pra caramba. Até mormon. Falo com mormon. É. Não, tem que ser os muçulmanos mesmo. Eita. Tá. Primeiros muçulmanos. Tudo bem, também. Tudo bem. Eu conheço uns que são super gente boa. Tem uma mesquita em Niterói. Preciso que você comece no Irã. Onde? Irã. É que aí já é meio fora de mão pra mim, né? Pode ser Afeganistão. É pior. Não tem nem voo direto pra esses lugares. Mas eu resolvo num estalo, é um, dois, três, vamos lá. Não! Que isso, cara? Você mandar pra lá sim. Mas você precisa levar a palavra. Eu não sei nem falar a língua deles, porque eu não falo árabe, pra começar. Chukram. Oh, eu falei agora? Falou. Então, eu sei que pode ser difícil. O pessoal pode não acreditar. Por isso mesmo, então, eu fiz uma imagem minha pra você mostrar. Deixa aí! Não pega! Eu vou pegar aqui uma estatuazinha com a minha imagem. Não pega nessas coisas que eu não quero ver. Eu vou ter um desenho. Vou pegar um desenho. Não mostra isso que eu não quero ver. É um cartoon. Parece criança, cara. Você chega em Meca e fale pra todos eles. Minha gente, vamos agora todos pro Vaticano. O senhor vai lá e fala. Depois eu vou na sua rabeira. Pra você que tem que levar ele. Eu não vou. Sabe por quê que eu não vou? Porque eu tenho ideia melhor. Pertinho da minha casa mesmo, tem uma igreja do lado do Machado. Eu levo uma sexta básica lá. Eu digo que foi o senhor que mandou. Fala isso aí. Foi Deus católico. Tá, pode fazer isso e depois você vai pro Iêmen. Iêmen o quê? Não vou. Mas tem que ir. Mas tem que ir. Mas então vai pro inferno. Aí. Aí eu vou. Me leva. Gerson, nem você nem eu. Hum? Vamos fazer o seguinte uma coisa pra ficar boa pros dois lados? Fala. Tô precisando desatar um nó há um tempo. Vou te mandar pra você ali ficar na fronteira de Israel e Palestina. Você vai ao mesmo tempo dizer pros dois lados. Vocês estão equivocados. Tem nada mais aqui não em Copacabana? Vou te jogar no ninho do urubu. Você fala que o título de 87 é do esporte. Eu só preciso que você me traga uma placa de rua da Coreia do Norte. Qualquer placa. Posta no Twitter que você acha que a Juliette não canta tão bem assim. Eu preciso que você abra uma empresa de gás de cozinha em Rio das Pedras. Opa. Tem uma amiga minha que mora na Indonésia. Eu tenho que levar pra lá dois quilos de skunk. Será que você tem que colocar na mala? Tchau, tchau.